Band, kit maço do São Paulo, com o Rogério Sene fazendo história, uma zaga com o Capitão e Márcio Santos. Na direita, Zé Carlos, na esquerda, Serginho, o meio campo com Alexandre e Carlos Miguel. Ali na frente, Fabiano, Raí, o artilheiro França e Denilson, o time comandado por Nelsinho Batista. Ney é o goleiro, e olha que zaga importante do Corinthians em 98. Cris e Gamarra, Rodrigo na direita, Silvinho na esquerda, Vampeta e Romeu. Ali na frente, Fred Rincón de um lado e Souza do outro. Marcelinho Carioca, um dos mais importantes jogadores de toda a história do Corinthians, com a sete, e Mirandinha no comando do ataque. Time comandado pelo grande Vandeira. Olhou pra tudo quanto é lado, o Cidraque Marinho, tá tudo ok. Viz Reserva já confirmou que tá tudo ok. O Cidraque olhou pra um bandeira, olhou lá pra outra bandeira. Fez o sinal de positivo. Se benzeu. E autoriza. Quem será o campeão paulista de 98? A história começa a ser feita e falta que favorece ao time do São Paulo. Vacação mais dura ali, logo no início do jogo. Vai buscar lá capitão. Pegando o Márcio Santos. Virando aqui no lado esquerdo. Esse é o Carlos Miguel. Parte lá pro campo de ataque do São Paulo. Serginho. Aí. Bom toque pro Serginho. Chegou na linha de fundo. Mas o Vampeta acompanhava. Faz o corte pro time do Corinthians. A bola largada pro Marcelinho. O arremesso para o São Paulo. Carlos Miguel. Zé Carlos. Recebeu lá pela direita. Zé Carlos vai partir pra cima do colombiano. Botou velocidade. Tem dois. Jogava a Serginho. Fazer o corte pro time do Corinthians. Rincón. A velocidade pro Mirandinha. Quando partia. Se chocaram. Capitão e Mirandinha. Márcio. Carlos Miguel. Caiu o Miguel. Denilson. Márcio Santos. Botando lá pro Alexandre. Outra vez Rai. Tocou pela segunda vez na bola. Passe rápido. Em profundidade pro Zé Carlos. Bom corte do lateral corinthiano. Vai jogando o time do Corinthians. Zero para o Corinthians. Zero para o São Paulo. Aperta um pouco ali a marcação. O França. Rai chegava. Bola lançada no costado da zaga. Corre Souza. Capitão. Um detalhe pra você, Márcio Santos. Carlos Miguel. Vem buscar pela terceira vez consecutiva essa bola aqui. França. Van Peta. Van Peta se intromete bem, Mirandinha. Jogadores do São Paulo neutralizam ali o time do Corinthians. Virou bem Fabiano. Mãe do Fabiano deve estar muito feliz que o seu filho está aí. Seu filho está lá com a camisa do time do São Paulo. E ontem ele tinha dito à mãe dele pelo telefone que não estaria jogando, Luciano. Porque a informação que ele tinha é que ele não jogaria. Vem com... São Paulo não deixa barato. A falta é marcada. Favorece o time do Corinthians. Vale o título do Campeonato Paulista aqui no Morumbi. Mirandinha. Vai passar o Rodrigo. Mirandinha. Levou o Márcio. Marcelinho. Mirandinha. A defesa do São Paulo ficou meio confusa. Rodrigo. Deu a falta. Deu a falta que é perigosa. Cima do lateral, o Corinthians. Numa bola dividida, numa entrada mais dura. Torcida do Timão já se agita. A torcida sabe que Marcelinho é um grande cobrador da linha. Pode até acontecer. Por que não? Três minutos, quarenta e dois segundos. Rogério está com o sol contra, hein? Ajeitou o boné ao Rogério. Marcelinho bateu. Bola perigosa. Bom de você. Novos caminhos. Amanhã, às dez e quarenta e cinco da noite, um casal vai encarar os maiores perrengues da vida. Largados e pelados. Noite de aventuras Discovery na Bandi. Márcio Santos. Zero São Paulo, zero Corinthians. Copa do Mundo, então, vai ser uma festa, né? Denilson. Vai, Vampeta. Aquilo que passava. Rencon já chegou perto do Sidrax. Siddrax disse que não quer ouvir ninguém falando perto do ouvido dele. Já tentando tomar o pulso da partida, a rédea da partida. Que sabe que... Aí é tudo cobra criada, né? Silvinho. Zero a zero. Decisão do Paulista pra você aqui na Bandi. Silvinho. Pode colocar lá pro rincão. Marcado pelo Fabiano. Do lado da Cate Rodrigo. Viu bem? Chegou a ala. Botou com muita força a intenção, era válida. Orientação do Luxemburgo. Cuidado com a bola nas costas para o Vampeta. E o Raim colocou boa bola pro França, hein? Vem, Corinthians. Vem, Corinthians. Mirandinha pode se mandar. Vampeta do lado, delata o rincão. Marcelinho tá aqui do lado direito. Cruzamento lá pra grande área, capitão. Chega a Mirandinha. Márcio Santos. O Alexandre acionado daquele lado. Zero para o São Paulo, zero para o Corinthians. São Paulo com ela. Alexandre. O cruzamento. A bola vai sair atrás da meta do Ney. Com esses seis minutos e vinte, deu pra olhar alguma coisa, Riva? Não, a gente percebe a postura do Raim bem colocada. Bem posicionado, se eu tô direito, dando um apoio aos recalos. Toda vez que o recalos tem a posse de bola, ou o Alexandre Fabiano, o Raim aparece. Como é forte, ele se protege muito bem a bola. Então, ele só dá um toque. Então, o jogador já toca e ele já prepara pra esse jogador que vem entrar. Agora, tá vulnerável aqui atrás da defesa de São Paulo. Realmente, o lado direito, aqui tá um buraco. Tá muito fácil, porque o Alexandre tem que ficar. E o Fabiano também. Não, tá indo todo mundo. E tá tendo um espaço enorme. Se o Corinthians aproveitar melhor, principalmente quando tem a pauta do bolo e sai no ataque, realmente pode deixar uma jogada perigosa contra o São Paulo. Aí! Todos os passes ele acertou até agora, hein? Quarta Camarra. Dois jogadores do São Paulo numa mesa, uma bola. Souza, manteta. Progressando o Mirandinha, que já partia lá no ataque. Olha se a bola de graça pro Danielson. Bola colocada pra fora, arremesso lateral pro time do São Paulo. O Sidraque tá dizendo, pode levantar. Quando é eleita, com os braços abertos. Olha o arremesso pro São Paulo. Chegou mais duro ali. O Cris. Deu a falta. Vai Serginho cobrar pro time do São Paulo. E o Sidraque dá uma dura do Denilson. Falou pra ele jogar a bola. Ney, preocupadíssimo. Serginho. O Raí tá na área. Bem Ney! Pegou bem o goleiro do Corinthians. Já sai jogando rapidamente no campo de ataque com o Mirandinha. Capitão. Capitão tá bravo ali com o Mirandinha. Ó o Marcelinho. Carlos Miguel, Marcelinho. Carlos Miguel foi pra cima dele. Falou, se eu tá ali palhaçado, eu vou dar no meio. E uma observação do Serginho. E percebe o São Paulo, outro time, mais determinado. O Corinthians é dele. No mesmo esquema tático, sabe? Marcação dura, todo mundo atrás, deixando o Mirandinha à frente pra sair no contra-ataque. O São Paulo também marcando muito bem até aqui. Serginho. Gamarra. Bem na cobertura pra equipe do Corinthians. Sai jogando com o Marcelinho. Zero São Paulo, zero Corinthians. Velocidade do Mirandinha. Do lado de lá vai o Souza. Sentiu a perna o Márcio Santos. Rogério pegou! Pede pra sair Márcio Santos. O bordão se aquece. Contusão muscular na coxa esquerda. Ele que volta à seleção brasileira, outro que preocupa o Zagalo, hein? Você vê que coisa. Romário com problema na coxa. Márcio Santos também com o mesmo. César Sampaio também ontem jogando pelo campeonato japonês. Daqui a pouco tem que ter nova festividade pra nova convocação, hein? Luizão, massagista do São Paulo da seleção brasileira, já coloca a bolsa de gelo. O que foi, Márcio? Sentiu a pisgada na coxa aí, Tufano. Sentiu a pisgada na coxa? Tá fora. Tá preocupado demais. E o Corinthians pode se aproveitar do lado psicológico, hein? Alexandre faz a corte pro time do São Paulo. O Serginho já botou lá pro Denilson. Márcio fora. Vem Denilson. França se mexe. Raí também. Tá bem fechadinho o time do Corinthians. Raí. Tentativa com o Zé Carlos. Cruzamento é feito muito mais pro Leite. E ainda não entrou o Bordão. O Bordão vai entrar agora. Agora sim, autorizado pelo árbitro, o Bordão, número 3, entra. E o São Paulo tá sem a tarja de capitão. Ninguém colocou a tarja de capitão. A preocupação atira o preparador físico, Sérgio. O Bordão, que estava três meses fora por contusão, uma fratura no pé, voltou na quinta-feira contra o Vasco e sentiu a falta de jogo. Ele mesmo confessou isso. E olha que vai pegar pela frente o Mirandinha. E você viu a primeira bola lançada do Mirandinha. Você viu o pique do Mirandinha que deu? Pode dizer, se fosse uma lesão muscular, eu não daria esse pique todo, Luciano. Zero para o São Paulo, zero para o Corinthians. Fala quem sabe, né? Capitão. Bordão. 11 minutos, 22 segundos desse primeiro tempo aqui no Morumbi. Denilson. Carlos Miguel. Denilson com liberdade, até ele se assustou. Bola tocada na grande área. Chegou o Zé Carlos, encostou o Zé Carlos. Valeu o esforço com o Zé Carlos. Mas foi dividido numa podra ali, hein? Foi dividido numa podra, mas você vê a variação, Tati. Já no time de São Paulo, Carlos Miguel caiu na esquerda. Denilson com o mesmo, caiu livre, porque mexeu, saiu da marcação. São Paulo não estava aquele time fixo, ficando só o Denilson na ponta esquerda, só o França parado. Está se movimentando e está dando condição de um passo, claro. O meio de campo mais criativo. Vem Carlos Miguel, o Raí com mais condição. Mas fica vulnerável um pouco atrás. Mas tem de correr esse risco. Procurava o São Paulo a grande área, mas a recuperação é corintiana. Correio da escritura do Corinthians. O Rencon. E a torcida do São Paulo, incentivando. Está parado o jogo, está parado o jogo. Então, tem a impressão que está parado. E o Souza achou que está parado. Tanto é que ele olhou para o juiz. E o Sedrach mandou seguir. Alexandre. É que às vezes é tanto barulho no estádio que o cara não sabe o que está acontecendo. Denilson. Denilson. Pegou a falta do Marcelinho e não do Vampeta. É frontal a meta do goleiro. Ney do Corinthians. Zero para o Corinthians. Zero para o São Paulo. De todos os anos, a repetição para você. O Bordão bate forte, hein? Vai tentar acertar dali o Bordão. Marcelinho já teve uma chance para o time do Corinthians. Bordão vai tentar. Já partiu o Bordão. Pé esquerdo. Está querendo um desvio de bola o Bordão. O Bandeirinha estava se dirigindo lá para a baliza desse roteio. Mas acabou não dando. Bande e você. Novos caminhos. Uma investigação vai contar com o melhor faro de todos. K9. Um policial bom para cachorro. Hoje, às quatro e meia da tarde. No Cine Bande. Bordão cortou. Benilson. Raí ficou ali para o ciclo central. Está aí, Raí. Zé Carlos. Vai evoluindo. Benilson. Está se mexendo. Está procurando o jogo. França. Serginho na linha de fundo. Dois extremos. Zé Carlos. Zé Carlos. Não ordenado. Escorredor. Mas olha o rebote para o time do São Paulo. Carlos Miguel vai bater. Vai pressionando. Vai pressionando. O time do São Paulo. 0 a 0. 0 a 0. Denilson. São 15 minutos que o Corinthians mantém o resultado que lhe dá o título, hein? 0 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. E, aliás, o time todo está aqui atrás e o Souza está fazendo os gestos a todo instante para o time sair de trás. Denilson. França. Boa marcação feita pelo Central, Cris. Vampeta. Rodrigo vai levando a marcação no Carlos Miguel. Marcelinho não chegou. Jogada individual. Vai levando o Raí. Vai subindo o São Paulo. E agora o Rogério está assistindo o jogo na meia lua da entrada da grande área. O goleiro do São Paulo. Ele ficou empurrando. Ele censou um detalhe. A bola parada é importante para o time do São Paulo. Porque o São Paulo tem jogadores altíssimos, hein? Então a bola parada pode ser uma diferença aí. No campeonato, o São Paulo marcou seis gols de cabeça, Luciano. Foi ver de perto lá o Ney. O Central, o Bordom. Faltas cometidas e o Corinthians comete uma a mais. Serginho. Caprichou. Para trás, Raí. E aí no Corinthians, hein? A torcida do São Paulo acredita muito, hein? Denilson vai para lá. Olha aí, olha aí. Marcado ali pelo colombiano. Olha a bola parada como é perigosa. Vampeta. Compensação agora fica quase que no mano a mano aqui. A descida do Corinthians tem que ser rápida. Souza. Marcelinho. Mirandinha estava impedido. Estava impedido e continua impedido. Agora não está mais. Marcelinho foi obrigado. Ele foi obrigado e inteligentemente prendeu a bola. Porque o Mirandinha nas duas primeiras oportunidades estava completamente impedido. Marcelinho, você vê quando o Corinthians sai rápido e sai com os jogadores mais com rapidez. Você vê os espaços que são criados. Agora o Mirandinha deve ficar esperto. Se ele se colocar bem e somente o Marcelinho que vem após o de Bola e o Souza, pode criar problemas aqui atrás. Vai o próprio Marcelinho para a cobrança. Zero para o Corinthians. Zero para o São Paulo. Na decisão estamos com 18 minutos e 50 segundos. Marcelinho. E três dedos, Rogério. Lançamento do Rogério. Solta perigoso ali para o Rogério. Carlos legal. Fabiano. Abertura para o Zé Carlos. Zé Carlos desceu bem. Vai se recompondo lá atrás o Corinthians. Está trazendo, está trazendo. É, o Raí não conseguiu pegar. O Daniel se reclamou na falta. Mirandinha. Bom de você. Novos caminhos. Hoje, às seis da tarde, Milton Neves está na área no terceiro tempo. Serginho. Virou o Raí. Zé Carlos. França. Esse chuveirinho é que às vezes eu acho que é meio ruim, não, Rila? Não, não me agrada essa bola. Sim, mas sim, uma entrada aqui atrás, um passe, né, nas portas do zagueiro. Mas essas bolas alçadas dessa maneira para o Zé Cano é boa. A jogada assim, como o São Paulo vem fazendo, trabalhando bem a bola e tentando a linha de puna. Agora, a proposta do Corinthians, até aqui perfeita, marcando. Mas está acontecendo um erro incrível, senhor. Não está atacando muito. Marcando até agora praticamente dentro do que o Vanderlei quer. A gente vê a postura do Corinthians excelente. Mas quando tem a posse de bola, muito atrás. Tênis saiu um pouco mais. Não pode ficar nesse suco. Trampeta. Marcelinho botou para o Mirandinha. Capitão. Dominou com muita tranquilidade, saiu jogando. E agora o Mirandinha não fez nada, né? Mas preocupa. Preocupa muito. Agora, essa bola o Corinthians também tem que trabalhar mais, Luciano. Para fazer o passe para o Mirandinha, tendo uma situação especial. Não pode dar essa bola para o Mirandinha. Aí sim, valorizar. Porque o Corinthians interessa também. Quanto mais ficar com a posse de bola, é melhor a ele. Aí. França. Vai para o lance individual. França. O Raí está pela meia-direita. Ganhou do primeiro, ganhou do segundo. Denilson na sobra. Não acertou ali o passe por Raí. Souza. Mirandinha. Chegou na bola o Fabiano. São Paulo atento. São Paulo na bola. Serginho. Lá vai Serginho. E olha o São Paulo de novo. Denilson marchou contra o Rodrigo. Denilson vai lá para a grande área. Ganhou o lance. Agora é bom. Agora é bom. Para o Raí. A bola passou pelo Raí. José Carlos. Alexandre. França. Ganhei. Pegou. Largou. Está aí o Corinthians. Está aí o Corinthians saindo do grande sufoco. Mas o São Paulo vai apertando. E o detalhe, Luciano. Você vê a importância da jogada de fundo. Claro. Mano a mano. Denilson. Essa é a sua jogada. Vai para a segunda reta. Fazer a jogada. Agora você vê o comportamento do Raí. Perfeito. O posicionamento do Raí. Sempre no segundo pau. E ele sempre aparece. Tanto de um lado como do outro. Está sempre presente na área. Porque é um jogador alto. Tem um porte fortíssimo. E cabeceia muito bem. Cartão amarelo para Fabiano do São Paulo. Por reclamação. Vamos ver agora. Agora está correndo. Agora o São Paulo vem. Plampeta. Vai botar para a velocidade do Virandinha. Tem o Marcelinho. Tem o Souza. Souza. O Marcelinho está bem aberto aqui. Volta, hein? E o Sidraque Marinho vai para cima do Denilson. Denilson não gostou da marcação da falta. E gritou com o árbitro. O Sidraque foi para cima dele. Também gritando. E os jogadores do Corinthians pressionando. Pedindo o cartão amarelo. O Marcelinho na bola. Botou na área. Plampeta. Solta. Souza. Falta do Zé Carlos. Chegou no empurrão ali. A falta. Olha. Melhor do que foi lá. Tem a imagem. Já cobrada a falta. Vem Corinthians. Vem Corinthians. Silvinho na boca do gol. Perdão. Robou rápido o time do Corinthians. Aí. Viu o topo, hein? Já cobrou o Alexandre. Estava desatento ali. A retaguarda corintiana. Agora parece que os corintianos vão se posicionando. Serginho. Olha o Denilson. Bampeta. Marcelinho. Mirandinha. E o Bordão não chega para lá no Miranda. Marcelinho. Rincon. Ganha do Fabiano. Puxa bem a bola. Souza. Bampeta secada ali pelo Carlos Beguel. O Carlos Beguel conseguiu fazer falta. Opertação para a equipe do Corinthians. Zero para o São Paulo. Zero para o Corinthians. E esse resultado vai dando título para a equipe do Corinthians. A igualdade é corintiana. Capitão. Bordão. Que entrou no lugar do Márcio Santos que teve estiramento. Raí. Boa bola do Raí. França. Que levada do França. Bateu. Ney. O defesa maravilhosa do Ney. Lindo lance do São Paulo. Excelente lance. Mas da onde surgiu? Do Raí. Recebeu essa bola de costa forte. Protegeu. Tirou o Romeu da jogada. E serveu o Santos. Perfeito posicionamento do Raí até agora. Não errou um passe quer. Jogador mais importante de São Paulo até aqui. Alexandre. Alexandre. Vem lá do São Paulo. Vai lá perto da grande área. Ele viu bem. Zé Carlos. Chegou o ala do São Paulo. Levantou do lado de cá. Ney olhou. Escanteio é do São Paulo. Escanteio do São Paulo. Vai cobrar de Nilson. Zero o São Paulo. Zero o Corinthians. O Ney fez uma grande defesa há poucos instantes atrás. Bateu o Denilson. Bateu mal. E liberdade. Olha a liberdade para o Marcelinho. Veja. Repare. Do lado de lá. O passe é bom. Chegou o Souza. O Mirandinha. Se quiser o Marcelinho em diagonal para o Marcelinho. Serginho. Foi pela linha de fundo. No desespero. E na primeira boa jogada o Corinthians. Bem dramada. Essa é a jogada. E os dois jogadores que até aqui não aparecem em campo. Preocupado mais em marcação. Souza e Marcelinho. Apareceram os dois muito bem. 27 minutos. Marcelinho. Botou na área lá para o Cris. Olha o toque de cabeça. Quase, 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 quase o Corinthians. Miguel. Fabiano. Alexandre. Bom toque de primeira. Olha só. Está bonito. Raí e Denilson. Marchou no mano a mano. Bateu cruzado. Denilson de novo. Ganha a Cris. Sentiu o toque na cabeça ali. Cris. Vai para a bola. Como é de falta o Serginho. Cartão amarelo para o Serginho. Se o Graque Marinho chama ele de lado. Enquanto você com as imagens aéreas revia o lance do Cris. Já recuperado o Marcelinho. E olha, Luciano, o Denilson está se extraindo com o Cris até agora. O Denilson está dizendo que o Cris deu uma cuvelada na sua cabeça. Bom de você. Novos caminhos. De segundo. Bom toque para o Serginho. Ganhou. Lindo lance. Parou. Rodou. Olha o gol. Não faz. Não faz. O Raí passou pela bola. A bola enganou o Raí. O São Paulo permanece lá. Zero para o São Paulo. Zero para o Corinthians. Num lindo lance do Serginho. Vai tocando a bola. Vai tocando a bola. O tricolor do Morumbi. Capitão. Esse bem na partida também, Carlos Miguel. Bem buscar e saindo para o jogo. Armando todo o time do São Paulo. Tem que botar um jogador em cima dele para marcar. Está deixando livre o Carlos Miguel. Mas não pode. França é Raí. Gol. É do São Paulo. A calma. A calma. A calma do Raí. Quando a bola foi levantada, ele olhou, escolheu o canto e bateu para a cabeça e botou lá dentro. Viu? Um para o São Paulo. Zero para o Corinthians. Depois do lançamento de Zé Carlos. A bola ainda foi desviada pelo França. E o Raí entrou. Mas aí é que entra a experiência de um craque acostumado a estádio cheio. O jogador do time do São Paulo até aqui, eu já comentava o Raí. Perfeito o seu posicionamento. Principalmente os jogadores estão predestinados. E Raí é um deles. Raí, um para o São Paulo. Zero para o Corinthians. Agora parece que pegaram o tornozelo dele lá. O Zé Carlos também está caído, Luciano. Dois jogadores do São Paulo estão caídos. O Nelsinho. Agora é tudo a favor. Só ter calma e continuar da mesma forma. O importante é que está marcando bem. Isso é importante. Tirando os espaços e aproveitando. O Ney já era na bola. Saiu batido. Raí matou. Com a cabeça. Duas vezes. Com a cabeça. Ele olhou e botou lá. Raciocinou com a cabeça e fez o gol com a cabeça. 1 a 0 São Paulo. E está querendo o jogo, hein? 84% de passes certos do São Paulo. O Corinthians agora só pode atacar. Não tem mais nada que fazer na defesa. E o jogo vai ficando cada vez melhor. 0 a 1 para o São Paulo e 0 para o Corinthians. Carlos Miguel. Souza. Capitão. Miguel. Raí. E esse é o Raí. É um homem de um toque só. Esse é o Raí. Veja a experiência do Raí. Torceda no São Paulo. O Raí é o Delírio no Morambi. É outro time. Marca bem. Mas tem o seu problema aqui. Corre o risco. Isso aí o Melsinho sabia que o seu time correu risco aqui atrás. Mas joga com personalidade. Marcando. É outro time. O Corinthians marca bem. Marca. Relativamente marcou. Mas o Corinthians comete o erro. Em termos ofensivos. Marca, mas não sai para o ataque. Tem que sair mais. Não interessa essa posição. E agora muito menos. 1 a 0 São Paulo. Denilson. Vai levando Denilson. Prende um pouquinho a bola. Vai esperar chegar em companheiros. Nós estamos com 34 minutos. Denilson saiu na diagonal. França se apresentou. Do lado de lá tem dois jogadores do São Paulo. Veja só. Alexandre. Moral. Moral do Alexandre. Rodrigo. Está lá o Silvinho. Foi empurrado pelos acalos. Bom de você. Novos caminhos. Os maiores... 35-0 para o Corinthians. 1 para o São Paulo. 1 gol de Raí. 1 a 0 São Paulo. Não vai nessa não. Marcelinho. Agora sim. Tentativa para o França. Gamarra. Forte é feito pelo Gamarra. Fica sentindo ali França. São Paulo já fez uma alteração. Entrada de Bordão no lugar do Márcio Santos. Veja a velocidade do Corinthians. Silvinho botou na área. O Rogério. O Rogério. Boa saída do Rogério. A maioria das vezes. Denílio está mano a mano com o Rodrigo. E isso interessa a São Paulo. Tentativa. Rodrigo. Pressão é toda em cima do Corinthians. O São Paulo tem a vantagem no Murumbi. 1 a 0 gol de Raí. Silvinho. Souza. O Alexandre pegou. Pede apoio do Souza. Já está valendo. Enquanto a bola vai ser tocada aqui na direita para o Marcelinho. Bordão. Opa. Para ser expulso. É para ser expulso esse lance. Marcelinho. A entrada do Bordão é que o Juiz deixou o lance seguir. Vai dar cartão assim que parar o jogo. Com certeza. Aliás ele botou a mão no bolso para tirar o cartão. Só não tirou porque a jogada prosseguiu. E tem que dar vermelho pela entrada. Foi com os dois pés. Aquele carrinho que não leva nada. Que a gente tanto condena. Vai dar amarelo. Saiu de graça para o Bordão. Nossa senhora. Mais um lance absurdo. 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 Esse negócio do amarelo antes do vermelho. Isso não é regra geral. Só pode dar o vermelho depois da amarelo. Parece piada isso. É aquele velho deitado. Cada um tem o livrinho que ele tem e cumpre. Mas cada um cumpre do seu jeito. 1 a 0 São Paulo. Gol de Raí. Vamos caminhando para a marca dos 40 minutos. O Corinthians tenta tirar essa vantagem. Souza. Carlos Miguel tomou presídio do São Paulo. Sai jogando com Raí. Do lado de lá vai se mandando. Zé Carlos. Olha o lançamento do Raí aqui para o Denilson. A visão é boa. Vampeta. O Adelaide está falando muito com os jogadores de retaguarda do Corinthians. Marcelinho. Boa bola do Marcelinho. Vampeta. Vai botar do lado de lá. Silvinho. Capitão bateu bonito para o time do São Paulo. 1 a 0 o gol de Raí. Se complicou. Se complicou. Vampeta. Olha só o time do São Paulo. França. Raí está livre daquele lado. França. Mas ele preferiu o Denilson aqui na esquerda. Vai marchar. Vai marchar Denilson. Passou. Cruzou. E a bola passa pelo França. Chega Raí. Evita a saída. Chamou Zé Carlos. Vem o ala do São Paulo. Raí. O Corinthians se livrou de tomar o segundo gol. E aí que é o perigo. Contra-ataque do São Paulo. Mas se o França usasse mais rapidez. Deixaria tanto o Raí como o Denilson em outra situação. Demorou o França com a bola. Raí. Carlos Miguel. Denilson. Carlos Miguel levou vantagem. Serginho está penetrando a bola para os dois. Cris. Boa antecipação do zagueirão. Vai trazendo toda a sua raça. 1 a 0 para o São Paulo. Gol de Raí. Vem com. Fabiano. Solzão. Solzão. Zé Carlos, boa progressão no Zé Carlos, tem colocado ali o Raí Dá uma olhadinha, só porque o França está chegando, o comando, o ataque vai lá para a grande área, Raí olhou França Raí Alexandre Serginho, mal o Serginho Bom de você, novos caminhos Sobreviver na selva por... Beleza, beleza, Denilson Rodrigo acaba com a festa, botou pela linha de fundo, o Rodrigo foi lá provocar o Denilson Escanteio Posicionamento dentro da grande área dos jogadores do São Paulo, 1x0, gol marcado por Raí E esse resultado dá o título ao São Paulo Corinthians vai se perdendo, hein? É, porque tem que ter tranquilidade, Luciano, voltar a marcar, é importante marcar o time de São Paulo, é lógico, tem que marcar, tem que saber marcar, e o Ben fazendo relativamente bem, mas está cometendo erro quando tem aposta de bola, tem que sair para o jogo, tem que correr um pouco do risco também, não pode ficar somente atrás O que o Ben fazendo? Bola, com a bola, o Rincón pegou o Serginho, derrubou Desautorizou Cibraque Tirou Marcelinho Souza Não está chegando o Souza hoje Nem ele, nem Marcelinho O Rincón ainda se movimenta mais O Rincón fica sobrecarregado O Rincón está recebendo uma marca Praticando em quadro o Fabiano, não deixa o Rincón se movimentar Então precisa tomar outra postura Tanto o Marcelinho Como o Souza, o Souza está andando E o Miradinho aqui na frente com dois Rogério Deu certo Só no Raí, a bola tocou na mão Romeu meteu a mão ali Raí a ser lançado Numa posição privilegiada 44 minutos Desse primeiro tempo Aqui no Monobi 1 a 0 São Paulo Teria falta o Raí Rincón Para auxiliá-lo tem aqui o Rodrigo Está certo, Jesus Rincón colocou a perna à frente do Bordão Quer ver? Ó Nelsinho chamou a atenção de Bordão Para que ele não entre nessas bolas mais divididas Que ele pode ser expulso de campo Já tem um amarelo que ficou de graça Ficou de graça Mas tirando aquela falta violenta do Bordão Entrou muito bem na partida do Bordão Não está comprometendo em nada Capitão Tempo normal de jogo Já se esgotou 45 e 10 1 de Raí para o São Paulo E é só aqui no Monomi E o meu destaque do primeiro tempo Rair e depois Carlos Miguel Os dois foram perfeitos São Paulo entrou perdendo o campeonato Termina o primeiro tempo ganhando o campeonato Corinthians o inverso Denilson Já levou Boa velocidade Vai para a grande área Pega a falta E vai sair cartão ali Fernando E é para o jogador do Corinthians Está caído O Cris deu uma entrada muito dura no Denilson Na entrada da grande área Sente também o zagueiro do Corinthians Vamos aguardar a sinalização do Sidraque E ele chama o jogador do Corinthians O Cris Vai receber cartão amarelo Daí o Raí pode botar lá dentro O São Paulo no campeonato O campeonato o Luciano Marcou dois gols de falta Os dois foram marcados pelo goleiro Rogério Ele bate bem com a perna direita Mas já saiu do lance Deixou para o Sardinho É que está muito em diagonal Tempo regulamentar esgotado Nesse primeiro tempo no Monomi Estamos já nos acréscimos Do Sidraque Marinho 1 a 0 São Paulo Gol marcado pelo Raí Boldon vai passar pela bola Vai Boldon Pé esquerdo Terminou o primeiro tempo Vai o encerramento Vamos lá Costa de bola para a equipe do Corinthians Que sai nesse segundo tempo Aqui no Monomi São Paulo está com a vantagem Cabe ao Corinthians reverter a vantagem Silvinho E a observação do Rivelino Com relação à entrada do Didi No lugar do Rodrigo É, o Vampeta vai muito bem Para aquele setor Porque o Rodrigo Estava tendo dificuldade De marcar o O Denilson Manamano Que nós estávamos comentando aqui Manamano O Denilson Com o Rodrigo Levou grandes vantagens Preocupou agora Ele vai botar qualidade No setor do meio de campo Né, Luizão? Fora essa Leva o time do São Paulo O Denilson penetrou Lançamento para ele Sai bem colocado O goleiro da equipe do Corinthians Ney Já começa a todo vapor O time do São Paulo Sarginho Rincon Faz o giro para o campo de ataque Chamando lá o Didi A esperança corintiana Recebe uma falta dura Primeira falta Dura, dura, dura Do Carlos Miguel Em cima do Didi Ele até deve ter saído Um cartão, viu? Silvinho Pela ala Olha a tabela Com o Zé Carlos Botou para fora Escanteio Zé Carlos Na bola A frente do Silvinho Escanteio para o time do Corinthians Sempre uma jogada ensaiada Uma bola parada Esperança no gol Para o torcedor corintiano E ele acredita Ele acredita Vai para a área O Cris Marcelinho Batou mal Um detalhe Luciano Com a entrada do Guilherme E a frente O que acontece Esquema de defesa De São Paulo Praticamente ele fica a 3 Antes do primeiro tempo Só tinha o Mirandia Que ficavam 2 Capitão e Bordão Agora com o Didi A frente É obrigado Se é que fica um lateral Ou quando a jogada Depende do lado Fica ou o Zé Carlos Ou o Sergio Ou então Puxar um homem De meio de campo Aí cabeçou França pegou Leva pela meia Vai invadindo Vai indo França Bateu para o gol Olha só A confusão Que ele arrumou Boa defesa do meio Escanteio Do lado direito Para o São Paulo Deu para você perceber O grau de dificuldade Do chute do França Escanteio rapidamente batido Está aí o São Paulo Está aí o São Paulo Fabiano Foi neutralizado Mais um O tempo é precioso O São Paulo tem o escanteio Vai ganhando por 1 a 0 Gol de Raí No primeiro tempo Zé Carlos Denilson Acertou o Romeu Marcelinho Vai puxando o contra-ataque Em boa velocidade O Didi Mirandinha Bem lançado Olha só Rogério A percepção Do goleiro do São Paulo Foi fantástica Quando partiu o lançamento O Rogério já tinha abandonado a meta Senão não dava tempo Vem com Romeu Romeu Souza Galera Corintiana Acordou no Murumbi Sabe que seu time Precisa muito Do seu apoio Romeu Pediu para todo mundo Se aquecer O Vanderlei Silvinho Não chega para lá Alexandre Vai cobrar o Marcelinho Vai cobrar dali o Marcelinho O Carioca Aí na base da barreira Marcelinho E a bola descaiu pertinho do gol Tiro de meta São Paulo Vão de você Novos caminhos Mil Denilson Ia fugir o França Preferiu parar Olhar o Miguel França Denilson Que jogada do Denilson Levou para a perna esquerda Bateu Pega Ney Grande lance do Denilson Todo mundo sabe que a última apresentação sua com a camisa do São Paulo aqui no Morumbi Então ele está caprichando Capitão É ou não é? Antes de ir para o Real Betis da Espanha Para onde foi vendido e deve rumar no próximo dia 30 de julho Essa é a data marcada da sua apresentação E vai Corinthians Vai Corinthians Vem o colombiano Que passe para o Didi E ele bateu O jogo todo teve seis excelentes oportunidades de gol O Corinthians só teve duas E nessa fez o gol de empate Muda todo o panorama Claro mudou Você vê como é o treinador importante Mexeu no esquema Esquema meio de campo Teve mais qualidade E seu time cresceu Cobrasse de falta para o São Paulo Na boca do gol O Gordão chegava lá A bola é tocada pela Liga de Fundo Escanteio Você viu quem estava lá cortando o Didi O Rei Didi não está brincadeira não Não entrou e salvou Porque a bola tinha o endereço da cabeça do Gordão O Gordão de novo na área Cobrasse de escanteio para o São Paulo Um a um Agora o Corinthians está com a mão na taça Bola girada Passa por ali Passa por ali Perde o gol O São Paulo Como é que são as coisas Como é que são as coisas Você vê que no giro do Carlos Miguel A bola passou Não dá nem para ver onde passa Enquanto você está revendo o gol do Didi Pascual Carlos Miguel fez tudo direitinho É que a bola ganhou uma trajetória diferente do que ele imaginava Bota fogo no jogo As duas torcidas estão empolgadas Luciano Errou a cobrança do tiro de Neto Cris Arrumou um contra-ataque para o São Paulo Mas a bola ficou já ali Olha o Souza Silvinho quem cortou Do lado é lá para o Marcelinho Chegou o Marcelo Dá para o Didi O homem tem cheiro de gol O homem tem cheiro de gol O Rogério Colomiano Um para o São Paulo Um para o Corinthians Alexandre Forte efeito pelo Zé Carlos Vejo o Souza Certeza do São Paulo Ainda está perturbada com o gol do Didi Vai passar lá o Silvinho Foi para a bola Estão reclamando uma falta ali Mas o hábito não deu não Alexandre Miguel Vai ir para o Serginho Tem muito futebol pela frente Dez minutos Ainda não chegamos Oito minutos Trinta e quatro segundos Cresce em entusiasmo Em emoção Em dramaticidade Corinthians e São Paulo Aqui no Morumbi Um a um França Raí Para o França Lance normal até agora Raí De novo Está lá o grande Raí Na cara do gol Para o Denil Sua bola passou Está querendo empurrão ali O Ney vai para cima Da arbitragem Bom de você Novos caminhos Daqui a pouco Uma investigação Para quem é bom de faro K9 Um policial bom para cachorro No Cine Band Escorregou o Cris Vai mudar o Corinthians Luciano Vai entrar Marcelinho Paulista Capitão Raí Sai da marcação de dois Zé Carlos Zé Carlos Aquilo que passou Pelo Mirandinho Acabou se enroscando Com o Mirandinho Vai entrar portanto Marcelinho Paulista Cartão amarelo Para Romeu Que deu um bico na bola Sem necessidade Quem deve sair é Souza Normalmente sai Souza Ele vai querer fortalecer O setor do meio de campo Porque o Souza Também não aguenta Jogar os dois tempos Carlos Miguel Traz o São Paulo França Gamarra Saiu na boa E leva a boa Vai lá para frente Olha só o Didi Mirandinha Mirandinha Recebeu do mano a mano Com o capitão Do lado é lá Alexandre Carlos Miguel A passagem do jogador Do Corinthians Fica no chão Camarra Camarra Cris E a bola sai É do São Paulo Futebol Clube Vai sair Souza Realmente Silvinho está com o lábio Inferior sangrando Saiu da falta de Nilson Raí França Cantou Raí Corta bem da marra Didi Olha o Didi Lá vai o homem da decisão Lá vai o homem da decisão E ele está com tudo Se ele virar essa bola Aqui está livre 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 Ele não viu o Souza Didi É não viu o Souza Se ele toca Para o Souza Aqui O Souza Entrava Podia fazer o gol Já desceu Ele o túnel Um para o São Paulo Um para o Corinthians São Paulo prepara Ariste Sábal Número 7 Raí França Raí vai puxando a marcação França vai pelo miolo Os treinadores mexendo São momentos importantes da decisão do campeonato paulista Um para o São Paulo Um para o Corinthians Capitão O José Carlos E agora sim a alteração no time do São Paulo O Souza que deu o bico já pode ir embora Marcelinho Foi cumprimentado ali pelo Vanderlei do Xemburgo Souza Agora o Corinthians é o campeão com esse 1x1 Alexandre Carlos Miguel Raí Vitabela pintou Gol No São Paulo Uma tabela espetacular Que só faz quem sabe Só faz quem sabe Na medida Para o goleador No canto esquerdo O São Paulo está na frente Agora o São Paulo Vem o título Mais perto 2x1 São Paulo Riva Riva Que toque de mestre do Raí É E você vê Ele teve a percepção Quando o França tocou para ele Tocou um pouco curto Ele inteligente Vendeu o carro E já vai tocar Os marcados Dos 11 Esse foi o terceiro de pé direito Passa a bola de pé em pé O time do São Paulo Dois para o São Paulo Um para o Corinthians França Fabiano E você vê o que é importante Ele tirou o Souza Para fechar o meio de campo Tocou um jogador Mais de marcação Perdeu um jogador Em criação Apesar que o Souza Não aguenta os dois tempos Mas vai fazer falta Um jogador de criar Agora Porque o Corinthians Precisa reverter novamente O quadro A passagem Marcelinha derrubada Falta a favor Dação do time do Corinthians Dois para o São Paulo França Um Corinthians E a participação dele Raí Que veio da França Para desequilibrar Do Morumbi Silvinho Pegou o Raí O homem está demais Mostrando que sabe muito de bola Por que será que esses jogadores todos nos seus clubes São outros e na seleção jogam tristes Por que será Porque muda muito a característica do jogador Cada um tem uma característica Você não pode mudar tanto a característica Você muda Você fere a característica do jogador Por isso que acontece às vezes Porque tem jogadores Luciano E realmente você até pode mudar Mas desde que ele tem A característica de fazer o papel Com o treinador que é na seleção O Denilson aqui joga do que? Ele joga na frente O Rafinha falou lá Ele está na frente Ele não tem preocupação de voltar Para marcar Ele tem sim a preocupação de criar Criar para os seus companheiros E isso faz muito bem Agora ele não sabe marcar Então existe esse problema E no clube está bem o Raí Quem viu o Raí jogar na seleção brasileira E vê hoje Não é possível ser o mesmo Raí da seleção Carlos Miguel é derrubado A falta favorece o time tricolor Do Morumbi Dois para o São Paulo Um para o Corinthians Num grande clássico Memorável nesta final do Paulista E olha Luciano O Luxemburgo chama Edilson Para entrar na equipe do Corinthians Vai queimando todos os cartuchos O técnico Vanderlei Luxemburgo Carlos Miguel Romeu fez a falta Barreira do Corinthians Cobrindo o lado direito do Ney Raí vai bater também Só falta ele fazer Olha aí Serginho Que bomba do Serginho Bom de você Novos caminhos A bola bateu na rede E bateu de leve na trave Raí Que foco de calcanhar Raí Que bola Que lindo lance Que facilidade Falta do Zé Carlos O colombiano veio dando Para valer Já tinha dado no Fabiano E complementou Acabou acertando o rosto Do Zé Carlos Mas Zé Carlos Foi um revívio Porque ele também Foi atingido A falta Foi em cima do Corinthians Dois para o São Paulo Para o Corinthians Amarra Bom giro Bom giro Marcelinho Mirandinha Nossa O que ele subiu Mais um Mirandinha Subiu Fernando Sozinho A defesa do São Paulo Ficou assistindo O capitão O goleiro Rogério Nem se mexeu O Mirandinha Perde a chance Você deveria ter visto A expressão Do rosto Do técnico Nelsinho Quando essa bola Passou na cara Do gol Ele quase chorou Luciano E é o seguinte Luciano Se Edilson entrar Realmente é uma boa opção Jogador com habilidade enorme Pode desequilibrar Porque aí sim Ele abre Ele atrás Deve tirar um volante Não vai tirar o Marcelinho Que colocou Mas deve sair o Romeu 18 minutos 50 segundos Aqui no Morumbi Dois para o São Paulo 1-1 para o Corinthians Já já Edilson Vai entrar Alexandre Denilson Vampeta Sabe das coisas Abusou Vampeta Se o França é dominar Olha o Ney Saiu do gol Saiu do gol Sai Romeu no Corinthians Raí De novo para o Raí Vai conduzindo o São Paulo Vai jogando uma barbaridade De hoje Raí Capitão Zé Cardos Fabiano Põe a bola no chão Mas vira mal Fabiano Virou muito mal Marcelinho botou É a sorte É a sorte que o capitão Estava lá para São Paulo Didi Está querendo a falta Se chocam os dois jogadores Posta de bola para a equipe do São Paulo Quando vai ser Substituído o Romeu Pelo jogador Corintiano Edilson Número 10 Agora certo Luciano Não tem nem arriscar Não importa Se tomar 3 ou 4 O que ele precisa É buscar o gol de empate Para deixar Ele com o título na mão Então ele vai arriscar mais Vai abrir mais E o jogo Vai ficar mais emocionante Carlos Viguel Vai ao terreno E no choque Acabou se contundindo Não aí Mas agora Aí foi a falta Interessante Luciano Que o Nelsinho Não mexe no seu time Ele até poderia Porque o time Está bem do São Paulo Está perfeito Até poderia Fortalecer Esse torneio de campo Com o jogador De meu campo Mas ele não mexe Ele mantém o seu time Bem Mas corre risco Porque apesar Que é um time de criação É um time Que está marcando bem Mas é vulnerável Acontece que o Corinthians Joga por um gol 21 minutos 24 segundos Temos aí 24 minutos De jogo No mínimo Um gol Dá o Corinthians O título de campeão Paulista O São Paulo Vai ganhando por 2 a 1 Aqui no Morumbi 2 a 1 São Paulo Por enquanto São Paulo Está perto do título Aí Fez a falta Falta no Edilson Vai levantar em direção A grande área Silvinho pegou a bola Rogério Marcelinho Marcelinho mais uma vez Colocou Colocou Olha a força E o jeito Na cara do gol Que barbaridade Que barbaridade Olha o sufoco Que passa o São Paulo Lindo lançamento Do Marcelinho Quarto foi do Rincón De novo Rincón Van Peta Didi Didi Queria a falta Didi Didi não se conforma Olhou para o Bandeira Carlos Miguel Temilson Contra 2 Contra 2 da marcação Boa soltura de bola Carlos Miguel Vai entrando Vai entrando Na cara do gol E pegou Meio Bom de você Novos caminhos Pega a falta Do Fabiano Em cima do jogador Edilson Do Corinthians Mirandinha Lá vai Mirandinha Vai bater Dali Bateu Olha a sobra Zé Carlos O arrevesse Para o time Do Corinthians Veja o detalhe Do Mirandinha Soltura até Rincón Gamarra Todo o Corinthians Procura o gol Salvador Do título Lá para o Didi Puxou a perna Gamarra Bom de você Novos caminhos Os maiores astros Do basquete Os lances E as enterradas Que entraram Para a história O melhor Da NBA Nesta quinta Logo após O Jornal da Noite Dois para o São Paulo Para o Corinthians Rincón Vai lançar Denilson Quer ver? Primeiro Raí Depois Denilson Mas a bola toca No corintiano 25 Faltando 20 Forçador do São Paulo Mais olha Por relógio Que dentro do gramado Raí França Para o São Paulo Didi Num golaço Para o Corinthians Edilson Silvinho Edilson Fabiano na marcação Mirandinha Mirandinha Edilson Mirandinha Mirandinha Lances perigosos Vão rondando A área do São Paulo E é por isso Que o Fabiano Já deu um bico Para a frente Olha o França Camarra Até os 25 minutos 12h32 De bola em jogo O Van Peta Vai todo mundo Para a área Cruzamento errado Facilita o São Paulo Sai o tricolor Raí Vai procurando Seu espaço Para receber Denilson Vai para o lance Individual Saiu Ele quer Cada vez mais Deixar uma imagem Maravilhosa Na Morumbi Na sua despedida França Cabela errada Do França Carlos Miguel Raí Miguel É importante Esse tipo de jogo Valorizar a posse De bola Tocar E fazer jogar No hora zero E não ficar descoberto Aqui atrás Serginho Alexandre Numa antecipação Brilhante Para o time do São Paulo Vai para o Raí Dois São Paulo Um Corinthians França Foi buscar Raí França Rogério Lançando lá Para o campo de ataque Rincon Cortou de cabeça Dois para o São Paulo Para o Corinthians Carlos Miguel Mostra de bola São Paulo Tem mais que o Corinthians Já passa Pelo Rincon Essa perna esquerda Hoje está fazendo sucesso Técnico Nelsinho Está preocupado Com a condição física Do Carlos Miguel Se dá para ele aguentar Até o fim do jogo Ele marca Quando está sem bola Quando está com a bola Vem com ela Outro jogador importantíssimo De todo o Raí Realmente É outro destaque Dessa partida Até aqui Correndo muito bem Marcando Apoiando Se movimentando Muito bem Didi Didi Foi derrubado Falta Traz a falta Didi Está surgindo Uma lua Acima do horizonte Ali Que é uma coisa De cinema Aqui no Morumbi Lua cheia Olha a cobrança Para a equipe Do Corinthians Dois São Paulo Um Corinthians Surge a lua Surge mais um Esperança corintiana Porque lá está São Jorge Olha aí Da boca do gol A bola vai para o escanteio O torcedor corintano Está se apegando a tudo Dois a um São Paulo Vamos ver o cobrança Do escanteio Marcelinho Rogério Sai bem Rogério Sai jogando com as mãos Para a equipe do São Paulo Vão voltando Os homens de miolo Do Corinthians Carlos Miguel Na decisão Cada um Cada um Dá um pouquinho A mais Do que é necessário Por isso que o Miguel Está correndo O que sabe Que pode Com o gás Que tem Que não tem Um pouquinho A mais não Tem que dar Muito a mais O Luciano Tem que dar Uma decisão Uma decisão E vale tudo Você tem Você tem De buscar A força Que você nem Imagina E o Miguel Está mostrando Esse exemplo Ele e Raí Que veio aí Totalmente Fora de Do trabalho Do time Como eu falei Eu era contra A presença dele Não contra o Raí Eu acho que Devia vir antes Que é um jogador Que se adapta Com o tempo Mas mostrou Sua categoria Sua importância Luciano Tomei a mão Para Matória Importantíssima A presença do Raí Está de parabéns Do Nelsinho E parabéns Mais ele Raí Pelo profissional Que é E que mostrou Dentro do campo Vai a observação De um dos maiores Jogadores De todos os tempos Roberto Rivelino Maldito está né Luciano Eu queria estar jogando Certo com o Raí Não queria estar fora 2 a 1 São Paulo Raí perguntou Quanto tempo Falta Para o técnico Nelsinho Nelsinho Falou que faltam 15 minutos Ele está preocupado Ali também Com a condição Física Do camisa 23 Do São Paulo É mas não faltam 15 não Faltam 20 15 Treitinha já E sai o São Paulo E vem o São Paulo Olha o Denilson Puxa o ataque França se mandou Mas a bola é colocada Errada por ele Raí Vai tranquilizar Raí Fabiano Denilson Está tentando O arremesso lateral Para o time do São Paulo Bom de você Novos caminhos Carlos Miguel Galo 8 Galo 8 Galo 8 Galo 8 Já percebeu Já percebeu Salve o Coríntios Roberto 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 Videlino Roberto Videlino Bola lá para a grande área Rincon Encosta Raí Voltou para fora É perfeito Nelsinho Fortalece É muito importante o resultado Até Sei lá Dar azar Como o Vandelino Deu Mas ele Marca ali Mais o setor Miguel Jogou uma excelente partida Com um jogador incansável Realmente maravilhoso Do time do São Paulo Carlos Miguel Raí Pediu para sair Fez o sinal Para o banco Silvinho Botou na frente Marcelinho Na grande área Olha o Corinthians Olha o Corinthians Marcelinho Na alavanca Vai ganhar Para o time do São Paulo Capitão E aí não tinha outra opção Botou para fora Escanteio Bola parada Acende A esperança Outra vez Do torcedor corintiano Raí vai sair Pede para esperar um pouquinho Porque a bola é na área E ele é um jogador alto Pode ajudar Luciano E ele foi lá para a grande área Bateu Marcelinho Fechado Recuperação No time do São Paulo Serginho Olha o sufoco Decisão É decisão São os instantes Que vão definir O campeão paulista Denilson Está sendo lançado Aqui em profundidade Olha só Vai acreditando Do mano a mano Vai partir Para cima Da grande área Lá vai Denilson São Paulo tem Opa Matematicamente Está superior Lá vai Denilson Não houve nada Não houve nada Não houve nada Está certo O Sidraco Marinho Até agora Com a arbitragem Perfeita Corretíssima Fim com Galo entrou ali Fabiano Fabiano Agora sim Sai Raí Sai Raí Número 23 Para a entrada De Aris Que salva O número 7 Eu acredito Eu acredito Até Se o Raí Tivesse pedido Para sair Antes Não saiu O Carlos Miguel O Carlos Miguel Ainda está melhor Que o Raí E eu senti O Raí Cansado O Miguel Está cansado Você saiu Cansado Miguel Veja o São Paulo No campo de ataque Denilson Vai partir Por a linha lateral Da grandeada Tem 3 jogadores Que bola Pintou Mas perdeu A chance O São Paulo Rincón Por trás Jogá-lo Mas até aí Estou perfeito Perfeito Nelsinho Os dois jogadores Os dois jogadores Mais importantes Do time do São Paulo Que foram Raí Perfeito Ele Carlos Miguel Agora este sábado Tinha tudo Ali dentro Da grandeada 2 Para o São Paulo Um por o Corinthians Olha o Corinthians Alexandre O Corinthians Vai com desespero Denilson Partiu Do seu próprio campo É só virar É só virar Bola Bola Olha o time Título chegando Olha o título Chegando Afasta a gamarra O banco todo Do São Paulo De pé E aqui o Raí Está perguntando Quanto falta Raí Está faltando Só 10 O Riverino Diz que você foi demais Te parabenizou Obrigado Mas agora Para Para facilitar E depois a gente Pode comemorar Denilson Vai para a linha de fundo Para a Clá Se virar Se virar É só virar O Raí pedia mais um golzinho Para o São Paulo O Denilson Fez uma jogada De linha de fundo Inteligente Habilidoso Marcando a sua despedida E aí rolou com açúcar Para ele França França Três para o São Paulo Um para o Corinthians O título Vai ficando No Morambi Agora só um milagre Salvo o Corinthians Aqui no Morambi Riva, riva Aí está o extraordinário Fica no terreno Zé Carlos A bola vai ser colocada Para fora Sentiu ali o pé Zé Carlos A bola é do Corinthians E olha Luciano O Vanderlei Pede para os jogadores Terem calma Não apelarem Para a violência Veja de novo O gol de França Do outro ângulo Três para o São Paulo Um para o Corinthians Deixa eu falar com o Raí aqui Luciano Você pediu o gol E o França fez Raí Pega E olha a entrada lá Jority Sama pediu Chegou o Serginho Botou para fora Bom de você Vai para o desespero O time do Corinthians Só dois gols São dois gols Para salvar o Corinthians É muito difícil Nada E por si Mas dificílimo Pelo que vem apresentando E o terceiro gol Matou um pouco O time do Corinthians Realmente matou E o São Paulo A tendência natural É crescer mais ainda Valorizar essa pós-gola E usar o contra-ataque Que é uma alma mortal Mas imagina você Com o Benítez E a chegada do Arnistizaba Chega o Corinthians Na grande área Olha o perigo Escanteio para o time Do Corinthians Marcelinho Vai cobrar o escanteio Para a representação De Parque São Jorge Três a um Para o São Paulo Três a um Para o São Paulo A galera Outro escanteio Diga A galera do São Paulo Grita Lusa 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 Numa homenagem A portuguesa E o Desportos Olha lá Toda a galera Do São Paulo É Lusa É Lusa É Lusa Matou o escanteio Rogério Se quiser Tem o França aqui Mas tem o Alexandre Primeiro O Corinthians Está desarmado Está desarmado Está impedido Está impedido Que pena Olha só O Corinthians Chegando na cara Do gol A bola sai Festa tricolor No Morumbi Bola fora Torceiro do Corinthians Vai deixando as dependências Aqui do Morumbi Lá no anel superior Os corinthianos Que tanto vibraram Com o gol De Didi Aliás um golaço Diga-se que passagem Todo mundo pede calma No Banco do São Paulo Todos os repórteres Estão colocados ali Já Carlos França Gamarra É só virar Denilson Serginho pode ser lançado Vem Denilson Partiu Vai para a grande área Ganhou do primeiro Vai bater para o gol Vai lá o Denilson Está provocou Agora provocou Cruzamento é bom Maris Que sabe E faz outra grande defesa Vem Corinthians Chegou Galo Recompõe essa equipe Corintiana Que luta Silvinho Botou na frente Vai passando o tempo No Murubi O São Paulo Vai conquistando O título paulista 3 a 1 Denilson recebeu Vai marchando Para a grande área Vai na base da velocidade Ganhou Invadiu Não tem ninguém com ele Vem 3 em cima dele Aí não dá Está pedindo para arrumar Confusão Denilson Está pedindo Vai jogar sério Ele esperou para dar uma caneta No jogador Joga sério Faz o que vinha fazendo Perfeito Puxando o contra-ataque Indo para cima Agora jogadores do Corinthians No segundo tempo Sumiram Marcelinho Que é um jogador importante Responsável Para armar Praticamente no segundo tempo Não apareceu Agora para bater Esquenta e falta É muito pouco Vai chegando ao final O campeonato paulista 98 E a falta é marcada Aqui do lado De cá Que favorece O time do Corinthians 44 minutos Só da cobrança da falta Na boca do gol Passou Levando o perigo Para o Rogério Cris Mais uma vez O brilhante Cris Torcindo no São Paulo Faz a festa no Morumbi Campeão paulista De 98 Se no primeiro jogo O Vanderlei Deu um nó No Nelsinho O Nelsinho Deu troco hoje Realmente Armou seu time Totalmente diferente Ninguém esperava Que ele fosse fazer Essas mudanças Radicales No time do São Paulo Foi ousado Arriscou E mostrou Sua competência também Deu um nó Deu a volta Em cima do Bandeleiro São Paulo Com a mão Na taça Aliás Nas duas Belíssimas Uma taça Que é uma copa E o troféu Governador do estado Marcelinho bateu Grande 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 Escanteio Corinthians Não desiste Como sempre Mostrando Toda a sua raça 3 a 1 São Paulo Aqui no Morumbi Já estamos vivendo Os descontos Marcelinho Cobrando escanteio Subiu Rogério Quase Sai o gol Do Corinthians Em cima da linha De gol Zé Carlos Salvou Zé Carlos Salvou Rogério mal De novo Tá saindo muito mal Do gol Esse fundamento Tem que treinar muito O Rincón Olha o Corinthians Chegando Na queda do gol Vai lutando Até o final Bola fora Bola fora Aí a repetição Você viu claramente Que a bola ia entrar Tirou Zé Carlos A festa Está sendo preparada À beira do gramado São Paulo Futebol Clube Vai se tornar O campeão Paulista De 98 Fabiano Prende Inteligentemente Desse lado Tem dois Quarentianos Contra ele E a falta Em cima Do Fabiano Pede a bola Vai terminar O São Paulo Vai ser campeão O São Paulo Vai ser campeão Nesse apito Campeão O São Paulo Futebol Clube E aqui O Raiz Se abraça Ali Cábal Comemora o título Olímpico Jogadores do São Paulo Futebol Clube Com o título De campeão Paulista Brasileiro Tu és forte Tu és grande